Bom dia, crianças! Bom dia, famílias! Eu sou a professora Antônia do Instituto Anjos Solidários do Seis Ciranda Cirandinha. E aí, meus amores, como vocês passaram o final de semana? Passaram bem? Ah, que bom! Espero que todos tenham tido um fim de semana bem gostoso com toda a família, tá bom? E hoje eu trouxe uma história assim, ó, muito boa! De quem será que vamos falar hoje, hein? E aí, temos dica. Olha, a nossa caixinha está aqui. Quando a caixinha está aqui é porque tem dica. Vamos ver de quem vamos falar hoje. Ah, que bonitinho! Olha, hoje vamos falar de um bichinho. E é um bichinho que eu sei que vocês gostam. A nossa dica, ó, são bolinhas pretas. Bolinhas pretas. E um pedacinho da cor vermelha. Ó, cor vermelha. Quem pensou na joaninha, ativiu. Hoje vamos falar de uma joaninha muito fofinha. E o nome da nossa história de hoje é a joaninha que perdeu as suas pintinhas. Essa história do livro de educar no paz. Era uma vez uma joaninha muito engraçadinha. Ela era bem danadinha. Gostava de passear. Ela era bem alegre. Gostava de passear. Gostava de fazer amizade. A sua mamãe, dona Joana, era muito segura com a joaninha. Não deixava a joaninha sair por aí sozinha. Ela tinha muito cuidado. Tinha medo, né? Que a joaninha se perdesse. Que a joaninha fosse andar por aí sozinha e acontecesse alguma coisa com ela. E só era ela, dona Joana, e a sua filhinha, joaninha. Mas a joaninha, tininha, resolveu nesse dia pedir para a mamãe fazer um passeio. Mamãe, eu quero muito fazer um passeio. A mãe já foi logo recomendando. Você volte logo para casa, tininha. Não gosto de você andando sozinha por aí. Tininha obedeceu a mamãe. Prometeu voltar até o almoço. E assim, ela foi passear. Mas, de repente, sabe o que tininha resolveu fazer? Passar na beira do riacho. Lá, ela foi experimentar. Botou suas patinhas na água, tropeçou e, tibum, caiu na água. Lá, ela ficou em desespero, porque a tininha não sabia nadar. E começou a gritar. Socorro, 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 eu não sei nadar. Eu vou me afogar. Mas ninguém ouvia. E a tininha se segurou em uma grande folha que tinha lá no riacho. Subiu na folha e foi nadando, nadando, até chegar fora do riacho. Mas aí, ela não tinha mais o que fazer. Não percebeu que estava sem suas pintinhas. Foi para casa, achou que não tinha problema nenhum. Quando chegou em casa a tininha, a mamãe dela foi logo falando. Quem é você? Vai embora daqui. A tininha respondeu. Mamãe, sou eu. Sou eu, sua filha, tininha. A mamãe de Joana ficou muito brava e expulsou a tininha de lá. Sabe por quê? Tininha perdeu todas as suas pintinhas. Lá no riacho, onde ela caiu. Mas a mamãe não entendeu. Tininha ficou muito triste e saiu a procurar as suas pintinhas. Voltou lá para o riacho e aí subiu numa folha e foi procurar as suas pintinhas. Natou nessa folha, navegou, navegou, navegou. Encontrou todos os peixinhos que tinha lá no riacho e perguntava. Você viu as pintinhas? Não vi. Encontrou até borboletas e perguntou. Ô, borboleta, você viu minhas pintinhas? A borboleta respondeu. Não vi, não. Tininha, muito triste, continuou procurando, procurando. Veu tudo quanto era bichinho lá no riacho para perguntar das suas pintinhas. Mas ninguém tinha visto as pintinhas da tininha. Assim, tininha resolveu ir embora. Quando ela estava saindo do riacho, ela pensou. Ah, quem sabe alguém estava aqui na hora que eu mergulhei e encontrou as minhas pintinhas. E ela foi andando, andando, andando. E sabe o que ela encontrou? Um sapato. É. Quando ela viu o sapato, ela ficou toda feliz, porque alguém esteve ali. E aí, ela foi procurar o dono do sapato. Procurou, procurou. Sabe quem era o dono do sapato? Um pintor. Que estava lá fazendo suas pinturas. E aí, ele pegou a joaninha na mão e olhou, olhou, olhou e falou. Ué, quem será que você é? É uma borboleta? Não. É um peixinho? Não. Quem você é? Ela foi explicar que ela era a joaninha e que tinha entrado no rio, caiu lá no riacho e todas as suas pintinhas ficaram na água e ela não conseguia achar. E o pior de tudo era que a sua mamãe não acreditava que ela era sua filha. E aí, o pintor perguntou para ela, e você quer que eu faça o quê? Ah, eu preciso que você me ajude a achar as minhas pintinhas. O pintor pensou, pensou, pensou e falou. Olha, eu não sei não, mas eu acho que eu posso dar um jeito nas suas pintinhas. Pegou o seu pincel e botou a joaninha lá no cantinho, pegou seus vidros de tinta, seus potinhos de tinta e começou a fazer as pintinhas da joaninha. Pegou a cor preta, botou o pincel lá e sabe o que ele fez? Foi colocando o pincel na tinta e colocando na joaninha. Colocando o pincel na tinta e colocando na joaninha. Sabe o que aconteceu? A joaninha voltou. As suas pintinhas voltaram todas. Ela voltou a ser a tininha de antes com todas as suas pintinhas. Ela ficou tão feliz, agradeceu e ó, voltou pra casa. Quando ela chegou lá, a dona Joana, quando viu a tininha, ficou tão feliz, mas tão feliz que só pensava em abraçar a tininha. E abraçava e cheirava e beijava, toda feliz. Porque tininha tinha voltado pra casa. Assim, termina a nossa história de hoje. Eu gostei muito da tininha. Porque, olha, você viu, né? Ela perdeu suas pintinhas, mas ficou tão triste que resolveu ir procurar. E a sorte dela foi encontrar o pintor que devolveu todas as suas pintinhas, né, crianças? E aí, o que vocês acharam? Da joaninha, que tem o nome de tininha, que perdeu suas pintinhas, mas que encontrou novamente. Assim termina a nossa história. Tchau, crianças. Até amanhã.